Amigos e amigas de Muzambinho, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Batata do Patrimônio com o número 77500. Peço voto também para mudança em Muzambinho, para prefeito Murilo Bueno, vice-professor Renato 77 e vamos juntos para a vitória.